Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como localizar a pasta de downloads de um telefone Samsung. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo desse tutorial, você vai localizar o gerenciador de arquivos do seu aparelho. Na guia Pesquisar do seu telefone, digite meus arquivos. Assim que for localizado, abra o gerenciador meus arquivos. Aqui na tela inicial do gerenciador você já vai poder localizar a pasta de downloads do seu telefone. Caso tenha instalado o Google Chrome no seu aparelho, você pode acessar essa pasta de forma mais rápida. Com o Chrome aberto no seu telefone, acesse o botão dos três pontos na parte de cima do navegador. Agora acesse a opção downloads desse menu. E pronto, a página de downloads do telefone Samsung foi acessada. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.